Edilson Alves, a voz do povo. Meus amigos, vi agora em Fortaleza, semana passada, foi no final de semana, o senador Cid Gomes, engajado, como sempre ele faz, ele tem essa virtude de quando comprar uma campanha, ele vai para cima, ele vem andar com o candidato, e agora ele estava em Fortaleza, na eleição para prefeito de Fortaleza, obviamente, engajado na campanha do Sarto. Sarto, deputado estadual, presidente da Assembleia, que candidatou-se agora a prefeito de Fortaleza. E o senador estava no meio da rua, com ativistas, adesivando os carros. tem vários vídeos circulando na internet. Não precisa eu botar nenhum vídeo aqui, porque vocês acham facilmente. Eu queria só ressaltar o engajamento do senador. toda a vida ele foi assim, todas as campanhas que ele apoia, ele vai para cima, dando uma demonstração de fidelidade, de amizade, quando ele está com alguém. Então, eu queria parabenizar aqui o senador Cid Gomes, que, sem nenhuma inibição, vai mesmo, juntamente com a galera, galera que está apoiando o Sarto, chamados ativistas, adesivando o carro em Fortaleza, nas principais avenidas de Fortaleza. Então, parabéns, senador. Continue assim, isso é muito bom. Para lá, o senador Cid, também, veio a Calcaia, afirmar ao Naumi Amorim, que ele está com o Naumi, ele, o partido dele, PDT, e, vem também, caminhar com o Naumi, em Calcaia. Afirmação dele, e eu acredito, e tenho certeza que será também outra luta do senador, de apoiar os candidatos dele. Então, está de parabéns aí o senador, mas também de parabéns o candidato Sarto, José Sarto, e também em Calcaia, o Naumi Amorim, de parabéns também pela recebida da adesão do senador, Cid Gomes, que, sem dúvida, é um apoio fundamental para qualquer político receber o senador como apoiador, isso valoriza a campanha, valoriza as candidaturas. Parabéns, Cid Gomes. Um abraço, inscreva-se aqui no nosso canal, no YouTube, TV Calcaia, e você ficará recebendo os vídeos novos das nossas portais. Tá bom? Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.